Bom dia galerinha do pedal Queria mostrar uma coisinha pra vocês Vastei porque eu não Mostro um videozinho Pra vocês Esse BMW veio aqui pra fazer uma revisão E o mecânico me chamou a atenção Pra ver o porquê que acontece Isso daqui ó O pneu não é tão velho E ele tá todinho esfarelado O que que significa isso daqui? Alta temperatura Qualidade de borracha Sim Pneu É um pneu Michelin É um dos mais caros que tem no mercado Só que Tem uma pegadinha A empresa que vendeu Esse pneu Pra ele Deve ter vendido num preço muito mais barato Porque isso tem muita importação independente E tem uma pegadinha aqui ó Se eu consigo Focar aqui ó Tá vendo aqui ó Sigla M mais S Isso daqui é um pneu de inverno Não serve pra andar No nosso país Então ele é cerca de 50% a 70% mais barato Só que com certeza Devem ter cobrado O mesmo preço Dele Então galera Toma muito cuidado Existe muita diferença no mercado É um pneu É um pneu de muita qualidade É um Michelin Original E Infelizmente isso acontece Preste atenção Quando vocês forem comprar um pneu Vejam Se tem essa letra M mais S É um pneu de inverno É um pneu pra neve Não é Exportado Pros países tropical Valeu galera